Esse daqui é o Shin Sonic, uma versão um pouco diferente do Sonic normal, igual todos esses outros 5 que eu tenho aqui na tabela. E o meu objetivo hoje é criar cada um deles dentro do Minecraft, inclusive o level 5, que é uma versão secreta. O que eu vou fazer vai ser escolher um mob do Minecraft pra cada um deles, pra mim poder criar. Então vamos lá, pro primeiro, obviamente eu vou pegar um mob fácil, já que ele é no nível 1, também tem que ser fácil. Só que a cada level que vai aumentando, eu vou precisar ir atrás de mobs mais difíceis. Como é um mob simples e fraco, eu acho que a gente pode começar transformando na galinha. Então beleza, e assim eu desbloqueei o Morph dela e eu consigo me transformar. Então agora vamos lá no Blockbait pra gente transformar essa galinha no primeiro Sonic. Bom, aqui nos mobs eu vou escolher o mob da galinha, obviamente, e eu vou separar algumas partes dela pra fazer ele. Isso aqui eu vou deixar pros braços, pra cabeça, pro corpo e pras pernas. Então vamos lá, eu vou começar pelo corpo dele, fazer mais ou menos assim. A textura vai ficar bugada por enquanto, porque ele ainda é uma galinha. Só que depois eu vou pintar essa textura e vai ficar tudo bem. Mais ou menos assim, acho que pode ser. Como eu falei, eu ia usar as pernas. As pernas, elas já são cubos. Por mais que é só um palitinho, o que importa é o que tá aqui do lado, ó. Que é tudo isso que vai ser pintado. Então eu vou adicionar o pezinho dele aqui, assim, adiciona. E pro sapato, eu só vou adicionar um sapato bem comprido. Beleza. Ó, já tá tomando a forma do corpo dele, acho que tá ficando interessante. O que eu vou fazer é texturizar isso aqui, pra deixar, vamos dizer, mais realista, sabe? Com as bordas e as texturas bonitas. Assim, tipo isso. Tá, eu acho que ficou bem legal. Aí agora eu vou adicionar a cabeça e meio que o cabelo dele. É literalmente assim, ó, os espinhos, né? Não é cabelo. Aí seleciona aqui, duplica, duplica de novo. Outro e mais um. Tá ficando legal. Adiciona a boca, aqui o queixo. Puxa a bochecha do outro lado. Aqui e aqui. Adiciona aqui. Essa aqui é a parte do anigão, que ele tem um narizão. O olho e o outro olho. E perfeito. Olha aí, já tá tomando forma do nosso Sonic. Agora o braço, a mão, dedo, outro. Mais um. Pronto, seleciona e duplica pro outro lado. O nosso primeiro Sonic ficou pronto. E que bicho esquisito. Bom, aqui no Minecraft, como eu tinha derrotado a galinha antes, eu consegui me transformar nele. Olha isso. Só que não é isso que eu quero. Eu vou voltar a ser o diaquinho normal e a gente vai atrás de uma galinha de verdade. Ah, ali na frente tem galinhas, ó. E elas realmente são galinhas, tá? Se eu vier aqui, ó. Elas fazem cocó e me dropa raw chicken. Mas ficou muito legal. Olha isso. É uma galinha. Só que é a nossa versão do Sonic Level 1. E como eu falei durante esse vídeo, os animais vão começar a ficar cada vez mais fortes e difíceis. E antes da gente ir pro próximo, eu tô aqui com ele pra mostrar mais detalhes. Comenta aí embaixo qual foi a sua nota. E quando eu for fazendo os próximos, também comenta qual foi o seu favorito do vídeo de hoje. Bom, olhando todos os detalhes dos pé e cabeça, eu dou uma nota 8. Bom, com o primeiro concluído agora, a gente vai ir pro Level 2 do Sonic. Olha isso. Ele já tá começando a ficar um pouco mais assustador. Nossa, depois sim vai ficar cada vez mais pior. E esse daqui é o mais famoso, que tá aparecendo em todos os lugares, que é o Shin Sonic Tapes. Mas independente, esse daqui também vai ser bem legal de criar. Como eu falei, ele vai ficar cada vez mais difícil os mobs. Ainda não vai ser um Supermob difícil. Mas, pra fazer o Sonic nível 2, eu vou usar o Zumbi. Tem uma coisa ali, tem um mini Zumbi. E eu acho que ele combina mais com o Sonic, porque... Nossa, o Sonic vai matar. Olha, olha o bastante desse bicho. Ele corre muito mais rápido que o grande. Ou seja, ele combina demais com o Sonic. Então eu vou transformar ele. Eu tô com o coração aí mesmo. Posso comer? Ah, relaxa. Eu consigo derrotar ele, sem problema. A culpa foi do Creeper, tá? Não foi minha. E beleza, eu consegui desbloquear o Zumbi. Então agora sim, a gente pode ir lá pro programa fazer o Sonic nível 2. Bom, vindo aqui, eu vou escolher o Zumbi. Bom, então vamos lá. Esse daqui eu vou fazer, como ele é o Sonic EXZ, meio que isso, né? Não seria... Ele seria parecido com aquele Sonic mesmo do Minecraft. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou modificar o corpo dele aqui, porque eu sei que ele tem tipo a boca mais ou menos assim. E aí depois aqui em cima fica a cabeça pouco menor. É tipo isso. E aí aqui atrás tem os espinhos. Isso aqui é um pouco menor. Acho que tipo assim. Com os espinhos depois vai ficar melhor. Tá boa. O corpo dele eu acho que é um pouco menor assim também. E aí agora a gente faz os braços. Como a gente sabe, o Sonic mesmo tem os braços mais finos. Então não tem problema. A gente só pode pegar o Zumbi aqui e fazer o braço um pouco mais fino. Assim, ó. Perfeito. Seleciona esse aqui, duplica. E beleza. Eu nem preciso desse braço aqui. A perna também, ela só é mais fina mesmo. Então eu vou finar ela, duplica e separa as partes, porque tem a parte do joelho. Olha só. Aqui vai ter a dobra do joelho e adiciona aqui as pernas dele. Puxa pra cá. Não, o corpo eu sinto que ele tá muito grande. O corpo é menor mesmo. Bom, eu vou dar uma modificada aqui e eu também já vou adiantar a parte da textura toda. Assim. E os braços dele, na verdade, é assim. Assim já tomou uma forma bem melhor a textura dele. Tá com esses negocinhos aqui mais suave. O que eu vou fazer, e que tá faltando com certeza, é deixar ele mais assustador. Porque como vocês sabem, ele é o Sonic EXE. Então com certeza, eu posso adicionar mais partes assustadoras nele. Acho que já fica uma vibe bem melhor. Deixa eu adicionar aqui o detalhe do sapato. Ele tem tipo uma argolinha. Dá pra selecionar isso aqui. E duplicar, já tem as duas pernas. Puxa a mão e o dedo. Duplica a mão. Puxa aqui. Aqui. E aqui. Agora sim, gente. Já tô vendo uma forma de Sonic EXE. Com bastante sangue, bem assustador. Agora a cabeça dele. E a boca. Eu fiz essa textura e eu acho que ficou bem legal. Agora aquela parte de duplicando os espinhos pela cabeça toda. Orelha. Outra orelha. E o nariz. Lembra que eu tinha virado zumbi? Então, agora eu virei um Sonic EXE. Olha aqui, aranha. Essa tonta. Vai tomar. Ah, um detalhe também. Pera aí. Calma aí. Só derrotar essa linha aqui rapidinho. Vou voltar a ser o Jaquinho. Porque o intuito vai ser achar aqui, ó. Zumbis de verdade. Como a galinha era antes. Esse aqui também são zumbis. Só que agora eles estão com essa versão do Sonic. Então, se eu matar aqui. Vai dobrar pra carne podre. E tudo igual. É no Minecraft. Oh, a animação dele ficou muito legal. Olha o joelho. Por isso que eu fiz a parte do joelho com duas partes que eu falei pra vocês. Porque o joelho dobra. Então, como antes. Agora eu vou mostrar os detalhes pra vocês. E deixem suas notas aí embaixo. E me falem até então. Como a gente tem dois models. Qual dos dois vocês mais gostaram? Do level 1 ou do level 2? Olhando todos os detalhes. A minha nota vai ser 9 de 10. E eu gostei mais desse do que do primeiro. Bom, com o level 1 e level 2 pronto. Agora a gente vai pro 3. E ainda não vai ser um mob. Uau. Tão difícil. O próximo mob que eu vou escolher pra transformar nele. Ele vai ser o esqueleto. Bom, eu escolho o esqueleto porque ele é um pouco difícil de derrotar. Ainda mais quando eu tô sem armadura nenhuma. Porque ele solta flechas. Mas não é uma missão impossível. Impossível mesmo vai ser o Warden depois. É bom. Deixa quieto. Eu dei spoiler. Vamos lá. Derrota ele. Ah, foi fácil. Não foi tão difícil não. Igual antes eu consigo me transformar num esqueleto. Cara, eu sou do seu time. Eu sou um esqueleto. Se você não tá vendo. Acho que ele não tá vendo. Bom, vamos lá no programa fazer o Sonic level 2. Bom, a gente vai vir aqui e vai escolher o esqueleto pra gente poder transformar. E usar como base. Igual a gente usou a galinha antes. Isso aqui não tem nada. Então eu vou deixar a cabeça. Separo os braços. É um corpo só. E as pernas. Ok. Corpo. Eu já vou pintar de azul aqui. Vou deixar ele levemente maior. Que ele não é tão magrelo. Pinta de novo. Duplica. Puxa aqui pra baixo. E agora aqui embaixo, assim, é um pouco mais magrelo. Ele é tipo assim. É, exato. E os braços, um detalhe bem importante é que ele tem braços bem compridos. Então é, eu vou colocar os braços dele aqui. Assim. Puxa pra cá. E aí se eu girar aqui. Puxar assim. Aumentar. Eu posso juntar esse braço ali com o outro. Vai ser uma coisa bem fácil. Aplica aqui e aqui. Pronto. Juntou. São braços bem compridos. As pernas também. Ele tem pernas bem longas. Eu faço só da direita e da esquerda. Que depois é só duplicar. Então. Eu vou puxar ele um pouco pra cima. Aumenta um pouco a perna assim. Puxa aqui. Aqui. Beleza. E agora duplica. E deixa elas maiores. Eu não sei se é tão grande. Acho que é um pouco menor. Puxa aqui. Estica um pouco mais assim. Pra fazer tipo a borda. E agora. O pé dele que é levemente menor. Bom. O que eu vou fazer agora é dar uma texturizada nele também. Igual eu texturizei antes. Mudando algumas cores dos azul. Por exemplo. Azul escuro. Depois pega um azul um pouco mais escuro. E aqui um azul mais claro. Dá pra fazer uma coisa legal. Acho que esse azul aqui no caso em cima ficou muito claro. Dá pra diminuir ele mais. Pra não ficar tão claro assim. Tá vendo que fica tipo um degradê? Eu gosto bastante de fazer isso. Aí ó. Fica interessante. Bom. O que eu vou fazer aqui agora é adicionar a mão. Que tava faltando. Puxa aqui. Aqui. Dedo. Mais um. Duplica dedo. Duplica dedo. Duplica dedo. Duplica dedo. Beleza. Agora seleciona essa perna. Duplica pro outro lado. Seleciona esse braço. E duplica pro outro lado. E agora é só fazer a cabeça. Estica aqui. A boca. Estica do lado. Do outro. Puxa. Aqui. Aqui. Mais um. Estica. Tá. Tô fazendo uma boca bem grande eu acho. Já tá na hora de fechar ela. Fecha do outro lado. Estica. Perfeito. Vou adicionar uns detalhes aqui que vai ser tipo a gengiva. Aqui na frente precisa suavizar. Então vou selecionar esse aqui. Duplicar. E vou rotacionar assim pro outro lado. Pra ficar dois. Como se fosse o beiço assim. Agora vou adicionar os dentes. É só ir duplicando os dentes assim pros lados. Adiciona mais um. E agora embaixo adiciona os dentes também. Pera aqui. Dá uma separadinha neles. E agora sim já tá ficando um Sonic muito melhor. Puxa aqui. O olho. O outro olho. Estica aqui. E agora a gente faz os espinhos. Estica. Mais um. E é só duplicar esses espinhos pela cabeça inteira. Por último o nariz. Caraca. Ficou muito da hora esse Sonic. Véi. Beleza. Terminamos. Eu me transformei. Nossa. Ele tá muito grande. É até difícil de enxergar. É melhor assim. Achar o esqueleto mesmo. Aí ó. Lá tem um. Ah não. Aqui atrás também tem. Pera aí. É mais fácil. Ah. Olha o detalhe. A cabeça dele se mexe do nada como se fosse um glitch. Tchek tchek. Toma. Toma. Aí. Boa. Consegui. É muito estranho ver o Sonic tacando flecha. Como assim véi? Sonics não tacam flecha. Eles correm rápido. Mas a gente tem que lembrar que a gente tá no Minecraft. Então é o que a gente tem. Bom. Vamos pras notas. Mas eu acho que eu nem preciso falar nada. Com certeza. Entre os três que eu fiz agora. Não precisa ficar olhando todos os detalhes. Pra ter certeza que ele foi o vencedor na minha opinião. Assim. Não é o melhor do vídeo de hoje. Porque no vídeo de hoje ainda vai ter uns mais legais. Só que ele tá 10 de 10. Com certeza a minha nota é 10. E bom. Chegamos no level 4. O penúltimo. Esse aqui ainda é o secreto que eu não vou falar. Mas eu preciso encontrar um mob. Nossa. Quanto Sonic no meu mundo véi. Que isso. É muito estranho. Vou falar logo ó. Eu preciso de um mob muito forte. Só que não seja tão forte quanto esse. O último. Eu quero que seja o Warden. No caso. Na minha opinião. E isso é fato. O Warden é o mob mais forte do Minecraft. Então eu vou deixar ele por último. E na minha opinião. O segundo mob mais forte. Seria o Revenger. E é. O nível de dificuldade aumentou. Pra achar um Revenger. Transformar ele no Shin Sonic Tapes. Primeiramente a gente vem aqui. Toma. Vai. Aí. Bom. Consegui. Voluntary Exile. Não sei quem meu Minecraft é em inglês. Mas é aquela conquista lá. Pra Bad Woman. Aí agora. Olha só. Me aproximando da vila. Começa uma raid. E aí é só ficar matando eles aqui. E foi isso que eu fiz. Até chegar o mob que eu queria. Prontinho. Já derrotei um monte desses bichos. Vai sair daqui. A gente conseguiu sim. O que eu queria. Cadê ele? Eu tinha acabado de ver ele. Véi. Eu vou deixar ele quietinho lá. No canto dele. Porque ele é muito forte. Literalmente. Ele quebra tudo. Pra poder chegar em cima. Então eu vou deixar ele ali. Vou lá no programa. Pra fazer o nosso Sonic. Aí depois eu venho lutar com ele. Fica aí. Fica aí. Eu vou escolher aqui o Revenger. E esse daqui. Vai demorar um pouco. Porque ele é bem difícil. Aí eu fui modificando o Revenger. Igual eu fiz com os outros mobs. E construindo. Transformando ele no Shin Sonic. Eu fiz aquela boca dele. Grande. Todos os espinhos que ele tem. Esse tem uma cabeça. Relativamente bem maior que o dos outros. Braços com garras bem longas. E um corpo comprido. Também tem muito. Mais. Muito. Mais dente que os outros. Tá? E foi isso. Eu acho que ele ficou incrível. Olha lá. Vem. Ele é gigante. 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 Nossa. O problema é que eu não posso ficar com esses bichos aqui. Vem. Toma. Vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que eu consegui pegar essas bestas deles. E pra derrotar aquele... Nossa. Shin Sonic. Ai. Agora ele se esconde, né? Safado, véi. Aí. Pera. Pera. Espera ele da cara. Toma. Nossa. O problema é que ele é muito forte. Vai ser muito difícil derrotar ele. Sai. Sai. Nossa. Ferrou. Ferrou. Calma. Foge. Aqui. Tem um fedoreno aqui em cima tirando em mim. Toma. Toma. Sai. Já sei. Toma. Vai embora. Olha. Eu vou ter que dar tiro e fugir. Porque senão ele vai acabar matando. Aqui. Sobe aqui em cima pra tentar fugir dele. Toma mais um tiro. Esse bicho é muito forte. É muito forte. É muito difícil derrotar ele. Ainda bem que eu peguei essa besta dos caras. Toma. Toma. Pera. Talvez eu consiga dar um tapa nele. Consegui. Aí. Foge. Ai. Mais um. Ai. Derrotou. Nossa. Ai. Eu consegui uma cela. Caraca. Sério. O Revenger é muito OP. Mas a gente conseguiu derrotar ele sendo Shin Sonic. E agora que a gente terminou os quatro primeiros. Vamos pro quinto. Que era secreto. Mas ele não é mais. Como assim? Que é isso? Vem. Gente. Você vai fazer o Shin Sonic. Só que virado? Não. Eu vou fazer uma evolução dele. Vocês já vão entender. Vamos lá pro programa que eu quero mostrar isso. Eu vou pegar esse Sonic aqui. Eu vou fazer uma versão mais evoluída dele. Bom. Vamos separar aqui a Head. Braço tira um. E perna tira outro. Puxa pra cá. Pra cá. O corpo vamos deixar em pé. Assim. Eu vou aumentar o corpo dele aqui. Tanto em cima quanto embaixo. Puxa aqui. Assim. Volta aqui. E aí agora o braço. Esse braço fininho dele também. Vai se tornar um braço muito maior. Assim. Duplica aqui. Rotaciona. Aumenta. Dá uma diminuída. Pega esse braço aqui. E também aumenta ele um pouco. Aí a mão deixa aqui ó. No mesmo lugar. Puxa o braço aqui pro lado. E aí eu fui evoluindo o Sonic até eu achar que ele ficou muito bom. Como se fosse uma versão mais forte. Agora sim eu vou em busca do Warden. É só fazer um monte de barulho aqui até ele spawnar. Tá. Todo mundo já sabe disso. Que se fizer barulho aqui uma hora ele vem. Vou roubar tudo que tem aqui mesmo. Não tô nem aí. Olha. Tô fazendo barulho aqui hein. Vai chamar o Warden não? Aí. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Cadê ele? Nossa. Quando eu tô jogando Minecraft normal ele spawna rapidinho. Agora que eu tô querendo. É. É. Então. Acho que ele tá spawnando gente ó. Só que como o modelo fica aqui. Spawnou. Deixa eu tomar uma posição de geração. Nossa. Ele é gigante. 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 Eu falei que ia fazer uma versão melhorada dele. Olha isso. Ele saindo de dentro das sombras buscando a gente. Caraca. Sai. 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 Nossa. É. É impossível derrotar o Warden. Bom. E agora os dois últimos. Na minha opinião. Acho que não tem nem como. Esse daqui foi. Nossa. O maior. O mais assustador. Ainda mais porque ele foi o Warden. A gente completou nossa lista inteira de Sonic. Então não esquece de comentar qual foi o seu favorito. Se você assistiu o vídeo até aqui. Comenta essa palavra que tá aparecendo aí na tela. Pra você ver quem é feio de verdade. Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Valeu. Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário.